Agora, você acompanha tudo que os famosos andam aprontando no ar e fora do ar. Famosos na Web! Skank regrava a canção dos Beatles para tema de abertura de Pega Pega. Famosos na Web! Para a próxima novela das sete, a Globo convocou o grupo Skank para regravar uma canção bastante conhecida dos Beatles, que será tema de abertura de Pega Pega, que entra em cartaz a partir da terça-feira, dia seis, substituindo Rock Story, A Hard Days Night, de John Lennon e Paul McCartney, foi a música escolhida pela direção artística do Canal Carioca e foi regravada na voz de Samuel Rosa e sua trupe. Outras músicas como Essa Mina é Louca, de Anitta, Trevo, de Ana Vitória, Tempo de Menino, com Pedro Luiz e Erasmo Carlos, My Baby Just Carries, com Derica Tessa e Só Posso Dizer, de Nando Reis, também farão parte da trilha sonora da produção assinada por Cláudia Souto. Dá um like aqui agora, curta o nosso canal no YouTube, e fique plugado! Famosos na web, a fama e a TV, a qualquer momento de volta, pra você, internauta! Pra você, internauta!